Estrela cadente, sorriso saliente Foi apenas um perdido e já mudou completamente Jameis que fecha comigo só pra bandear Pra querer prender esse urlês e não estar onde tá Um brinde pra aqueles que somam, vem cá, vodka E muito grave pra estourar que hoje tem open bar E foi difícil de acreditar, pode crer, na minha infância Eu jogava muito GTA, e hoje eu tô de rolê na quebrada Ainda esse dia a gente quer levar pra cá Estrela cadente, sorriso saliente Foi apenas um perdido e já mudou completamente O seu beijo inocente não sai da minha mente Belo sorriso da princesa hoje está atormecente Viver assim é bom, mas cê não sabe o que eu passei pra chegar onde eu cheguei A vida me ensinou a lutar A vida me ensinou a nunca desistir E quantas vezes ouvi vários dizer por aí Que eu não ia chegar em lugar nenhum Por isso agarrei a fé e fui E nada me faz parar de querer viver tudo isso aqui Eu tô contando esse jeans, a dona quer sentar em mim Pode colar com a nossa banca que a gente banca o jeans Então sente esse grave bater A gente vai ficar aqui até o amanhecer Diamante nos meus dentes Ela quer se envolver com a gente Olha o brilho dessas correntes